Música Cuidado do pontapé inicial Bate passando um quadro dominado, se vier de primeiro não segura ele não Cadê o gol? Olha que perigo! Gol Full side, full side Lateral Sergio Conceison Pauleta 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 Muito mal! Muito mal! Só assim, peraí! Que bola! Olha aí! Você acha que ele tá fim do jogo? Segura que eu quero ver! Lá dentro dele! E gol! 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 De frente pro gol, ele é sinistro! Quando 4-3 a 0! E gol! 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 E gol!